A teia de Estado, vamos dizer assim, surgiu na Grécia. Na Grécia Antiga, haviam comunidades tribais que se organizaram a partir de grupos que chegaram à região. A vida econômica dessas tribos era, a princípio, baseada em laços de parentesco e cooperação social. E as terras, a colheita e o rebanho, pertenciam à comunidade. Havia também uma liderança política na figura de um membro mais velho e respeitado. Especula-se que nessa época, a população grega começou a crescer além da capacidade de produção das terras cultivadas. E diante desse desequilíbrio e buscando melhores condições de vida, alguns grupos teriam se destacado e passaram a manejar armas e ter o domínio sobre melhores terras e rebanhos. Esses grupos foram acumulando riqueza e poder e foram se diferenciando da maioria da população. Essas transformações sociais deram origem às polis. A polis era uma entidade de política autônoma da Grécia Antiga, que tinha seu próprio governo, suas próprias leis, suas próprias forças de defesa e tomava suas próprias decisões. Outro termo usado para definir a polis é cidade-estado. Tebas, Atenas e Esparta eram exemplos de cidades-estado. 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 Atenas e Esparta eram filmmaker-estado. Atenas e Esparta eram exemplos de cidades-estado. Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal